Tipo, no inventário dele tem que ter o Miami Daryl. Vamos tentar ganhar o Miami pra ele aqui com três dolinhos, ferradeiro. Mano, aqui eu tô querendo só um presentinho pra ele mesmo, nem tô metendo louco. Tem que pagar esse agente. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos ver o que o Tubarão aprontou, galera. Saulo, peguei três Alps Lightning Strike, uma baioneta na Raze Minim. Foi uma ou duas M9 na Saulo Minim? Uma na sexta e outra hoje. Não, deixa eu entrar aqui no seu perfil. Você vai falando o que você pegou recentemente. Vamos lá. Ó, ele falou que pegou três Alps nessa caixa aqui. A Win Alp. Três Alps Lightning Strike, 600 dólares cada. Não, Saulo. As três Alps foi na Raze Minim também. Então é mais barata ainda. Não é nem na caixa Win Alp. É na caixa Raze Minim de 1,23. Foram três Alps de 606 dólares numa caixa de 1,23. Na troca das três Alps que ele ganhou. Ele pegou a K-Fire Serpent M4 Print Stream StatTrek Minimalware. E USP Print Stream StatTrek Factory New. Aí depois ele ganhou uma baioneta também na Raze Mini. Aí ele corrigiu. Ele falou que a USP foi a baioneta. Beleza. A baioneta de 300 dólares foi a USP. Então o Profit na Raze Mini foi uma Alp virou a K-Fire Serpent. Outra Alp virou M4 Print Stream StatTrek Minimalware. A outra Alp virou a Nômade StatTrek T-Arrubra Minimalware. E a baioneta virou a USP Print Stream Factory New StatTrek. Ele ganhou também duas M9 na Saulo Mini. Uma virou a Karambit Doppler. E a outra tá disponível pra sacar aqui agora que ele acabou de ganhar. Vamos solicitar ela aqui já. O que você quer no lugar dela, ô tubarão? Uh, tem bastante coisa legal, velho. Eu pensei na M9 Doppler ou na Karambit Marble Fade. Eu vou falar True da True Patu. Minha opinião. Eu acho que a Doppler tá mais forte do que a Marble Fade. Você já tem uma Karambit Doppler. Se eu fosse tu, ia na M9 Doppler. Fazia um kit Doppler pra um lado e um kit Doppler pro outro. M9 Karambit, porra, sensacional. Então vamos na Doppler? Ai, uhul. M9 Doppler. Mais grande. Mano, é o seguinte. Eu vou depositar de presente pro tubarão aqui 150 dólares. Cupom Profit. 30% de bônus. Vou depositar 150 dólares pra ele. Vai virar 195. E eu vou tentar ganhar um presentinho pra ele. Eu já até pensei no presente. Uma Handwraps Cobalt Schools. Vamos ver se a gente consegue. Tem 350 dólares aqui porque ele tinha 90. Aí deu um troco de 64 dólares da M9 Gamma Doppler pra M9 Doppler. Mas que a gente depositou foi 150 usando o cupom Profit e foi pra 195. Então a gente tem 195 e chegou a M9. Ele já aceitou. Mano, depois eu quero ver as skinsinhas dele tudo lá dentro do jogo. Saulo, eu já tenho essa luva. Ah, ele já tem uma Handwraps Cobalt Schools fortíssima, inclusive. Por que que eu tento ganhar pra ele de presente, guys? Ele já tem um inventário muito, muito, muito absurdo. É, ele não tem os agentes, né? Dá pra eu tentar ganhar uns agentes pra ele, velho. Tipo, no inventário dele tem que ter o Miami Daryl. Vamos tentar ganhar o Miami pra ele aqui com 3 dolinho, fé. Ele já tem a M4 Fade também. O tubarão é fortíssimo nas skins. No inventário dele é foda demais. E depois eu vou somar quanto que ele ganhou aí nos últimos dias. Quanto vocês acham que foi, guys? Tem uma Karambit Doppler, uma M9 Doppler, uma M4 Print Stream Minimoware StatTrek, uma USP Print Stream Factory New StatTrek, uma NOMAD Crimson Web StatTrek Minimoware. Vamos ver, vamos ver. Ah, tá de brincadeira, mano. Mano, aqui eu tô querendo só um presentinho pra ele mesmo. Nem tô metendo o louco. Tem que pagar esse agente. Um agentezinho. Tu tá esquivando os heads pra ele, Saulo. Aí aparece daqui 10 minutos ele. M9 Gamma Doppler na Saulo Mini. Mais uma, Saulo. Tá saindo caro esse agente? Mano, eu só quero que pague. Sim, foi ele que acabou de ganhar a M9 na Saulo Mini. Temos mais 50 dólares. Mais uma tentativa. Caralho, a gente não veio, mano. E olha que eu não arrisquei tanto. Fui super, hiper, mega conservador, eu diria. Tem uma regrinha. Sem nada não vai sair. Presente meu. Eu vou depositar mais 150 dólar pra ele. Vou ganhar alguma coisa pra ele aí. Sem nada ele não sai. Algum presente do Saulinho ele leva pra casa. Mas, Saulo, mas ele já ganhou um monte, ué. Mérito dele. Alguma coisa ele vai ganhar. Caixa Overty. Oi. Bad? Bad nada, irmão. O menino profitou insanamente. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer o cálculo. Ah, bad que a gente não ganhou o agente, né? Tem mais 33 dólares. Eu vou abrir uma caixa Pandora. Essa USP Darkwater é uns 20 e poucos dólares, né? 82 dólares. Bom demais. Tá legal. Ainda tem 6 dólar pra nós dar o tiro no agente. Pronto. E foi. Não veio. No total, guys, o presente meu pra ele foi 190 dólares em skins aí. Por esse conteúdo insano que ele gerou pra gente. E agora eu vou fazer a somatória de tudo que ele ganhou, velho. Ah, e o agente? Quem falou que ele não ia ganhar a gente, pô? Será que dá a opção de um agente de CT aqui? Ah, esse agente de terra era mais legal. Pô, vou pegar esse agente de terra. Depois ele joga fora esse sabre. E essa USP Darkwater... Mano, pegar alguma skin que ele ainda não tenha, tá ligado? Que ele vai... Porra, essa Galil é fortíssima. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva Ômega e 13 facas Lore. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Ai, velho. Mas deu aí um 190. Valor Steam, talvez uns 200 dólares que a gente ganhou para ele de presente. Eu espero que ele tenha gostado bastante. Falta chegar só a AK Nightwish. A P90 acabou de chegar. Já aceitamos também. Falta esse SG Dragonfire e AK. Mas vamos fazer a somatória aqui. Foi a partir dessa Carambite Doppler. Essa Carambite Doppler, se eu não me engano, ela está 12 mil reais. 12 mil a Carambite. Essa AK Fire Serpent. Veterana de Guerra. Está por 4.258. Essa M4 Print Stream StatTrek Minimal Air 3.449. Essa USP Print Stream Factory New StatTrek está uns 2 mil reais, velho. 1.907. Essa Noma de Tearubra Minimal Air StatTrek. 4.159. M9 Doppler. 10.271. Esse daqui foi o que ele ganhou. Agora, esses outros itens aqui foi eu que ganhei para ele. R$50,00 a P90. R$216,00 o agente. R$136,00 a M4. R$467,00 a Galil. R$46,00 o lobo negro. R$58,00 essa block. R$32,00. R$15,00. R$15,00. R$27,00. Essa SSG, essa AK, 17, mais R$100,00. R$37,191,00. R$6,00511. E ele foi abrindo, guys. Todos os profits dele foram em caixas de Minim. Ele estava abrindo essa caixa Raze Minim. É óbvio que o foco dele era só Pandora. Mas no meio do caminho, ele não conseguiu ganhar Pandora. Mas ele conseguiu ganhar 3 vezes a Alp Lightning Strike. E uma Bayonetta. E na Saulo Minim, ele conseguiu ganhar 2 vezes a M9 Gamma Doppler. 2 vezes a M9 Gamma Doppler. Estourou no Norte. Daqui a pouco vai aparecer Profit dele na tela com esses R$150,00 que ele tem aqui ainda. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. O Tubarão forrou o universo. Agora deixa só eu ver as skins dele lá dentro do jogo. Eu quero ver, na real, essa Karambit e essa M9. Bora. Base 1. Lindista. Essa faca com uma Imperial Plage, irmão. Fica coisa fina. E agora vamos ver a M9. Toma. Tubarão, tubarão, tubarão. Parabéns, meu querido. Me pediram só pra eu mostrar essa Galil. Falaram que acharam muito caro. Que Galil cara da porra foi a reação de um inscrito aí no chat. Factory Neal, vamos ver ela lá. Caralho, ela veio diferenciada. Esse pattern aqui dela não veio, não? Eu tenho uma. Parece que não é desse jeito. Ela é contrato, só que ela é contrato por um item rosa da coleção da KX Ray. E aí o item rosa vira a KX Ray. Se fosse, se essa Galil fosse da coleção, por exemplo, da Alp, da Alp Gangner, por exemplo, teria, sei lá, essa Galil ia custar uns 5, 6 mil reais. Infelizmente ela tá na coleção errada. Ela é linda, ela é linda. CSGO.net, cupom Profit. Se você achou insano o Profit do Tubarão, já vai deixando like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijo no coração de todos vocês. Heróis, meus lindos. Tamo junto demais. Tchau, tchau, tchau.